Aulas de Taquendô retornam com tudo. Nesta quarta-feira, dia 16, tiveram início as aulas de Taquendô das Escolinhas de Esporte de Boituva. As aulas acontecem no CRB, Sociedade Recreativa Boituvense, nas segundas, quartas e sextas-feiras, entre 9 e 11 da manhã e das 18 às 21. As dúvidas quanto à faixa etária e períodos de treino serão sanadas diretamente com o professor Ronaldo. Outras modalidades também estão voltando e, em breve, disponibilizaremos horários e locais. Para fazer inscrição, o munícipe pode procurar o professor no local de treino ou ir até a Secretaria de Esportes de Boituva, que fica na rua Antônio Galvão Pacheco, 236, Parque Nossa Senhora das Graças, ao lado do gamitão.